Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos resolver a questão número 13 que caiu no segundo exame de suficiência do ano de 2017, bacharel. Quer aprender um pouquinho mais? Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal, é muito importante, pois só assim você vai receber sempre os novos vídeos que são postados aí pra você. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. Bom pessoal, vamos estudar então né, porque a caneta é muito mais leve do que a pá. Vale dizer também pra você que acessa aí no celular aí, que ative o sininho, é muito importante ativar o sininho pra receber as notificações. Clica no sininho aí então. Bom pessoal, vamos usar o que interessa, que é resolver a questão número 13, que diz o seguinte. Uma sociedade empresária apresentou as seguintes informações quanto ao saldo de suas contas patrimoniais em 31 de 12 de 2016. Temos aqui a conta banco, conta movimento, o valor é R$ 24.083, conta caixa, capital integralizar, enfim, várias contas aqui e os seus respectivos valores do lado direito. E ele fala o seguinte, considerando-se apenas as informações apresentadas, é correto afirmar que letra A, o saldo do ativo circulante é de R$ 234.895, né? B, o saldo do ativo não circulante é de R$ 166.525, aí você vai ver as alternativas aí e vai encontrar a correta. Peço que vocês pausem o vídeo, tente responder aí sozinho, daqui a pouco tô de volta pra gente resolver a questão juntos. E aí pessoal que acompanha o Contabilidade TV, eu tenho um recado aqui pra vocês que me acompanham. Aliás, o recado da Anin, que é esse fenômeno do YouTube aqui, que ela vai recomendar aí o meu canal. Oi, inscreve-se no canal e muito obrigada por vir aqui. Eu realmente aprecio isso. Obrigada, muito obrigada. 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 E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder? Como é que foi? A questão tava fácil, tava difícil? Bom, vamos ver então, passo a passo aí. Vamos ver o primeiro passo, que é o seguinte, identificar a alternativa que apresente o saldo correto. Depois que você sabe disso, temos que elaborar uma estratégia pra poder resolver. E pra resolver essa questão, bastava fazer a classificação das contas contábeis. Diferente da questão 8, que pediu o ativo total, aqui é necessário separar o circulante do não circulante e o patrimônio líquido. Então, pra começar, vamos classificar todas as contas aí, né? Primeira conta aí, Banco Conta Movimento. Essa conta é uma conta do ativo circulante. Assim como a conta Caixa, também é uma conta do ativo circulante. Então, você vai classificando aí do lado, né? Tá lá a conta Caixa, marca do lado ali. Ativo circulante. Capital a integralizar. Essa aqui é uma conta do patrimônio líquido, mas é uma conta redutora. Aquelas contas que vai com sinal negativo. Então, capital a integralizar é uma conta do PL, porém é uma conta redutora do PL. Capital subscrito. Uma conta do patrimônio líquido. Depreciação acumulada de edificações de uso. É uma conta aí do ativo não circulante. Porém, né? A depreciação é uma conta retificadora, uma conta redutora. Então, você coloca um sinalzinho negativo aí, mas classifica ela como ativo não circulante. Duplicatas a receber de curto prazo. Bom, como falou curto prazo, temos um ativo e um ativo circulante. Já que o ativo circulante é sempre de curto prazo. Agora, duplicatas descontadas de curto prazo é uma conta do passivo circulante. Então, você marca aí, né? PC, passivo circulante. Edificações de uso, ativo não circulante. Empréstimo a pagar de curto prazo, passivo circulante. Empréstimo a pagar de longo prazo, passivo não circulante. Encargos financeiros a transcorrer de curto prazo. É uma conta do passivo circulante. Fornecedor de curto prazo, passivo circulante. ICMS recuperar de curto prazo, ativo circulante. Assim como mercadorias para revenda também é um ativo circulante. Reserva para contingências PL, patrimônio líquido. E telefone a pagar de curto prazo é um passivo circulante. Bom, não esqueça que para a resolução dessa questão, as informações de curto prazo e longo prazo são muito importantes. A dica que eu dei lá na resolução da questão número 8, também ajuda a resolver essa questão. Por isso, eu vou repetir aqui. Sempre que tiver de classificar as contas, observe os termos utilizados nos nomes. Sempre que aparecer, por exemplo, aquela nomenclatura a receber, ou a recuperar, ou, por exemplo, a conta a apropriar. Essas contas vão ser classificadas como ativo. E sempre que aparecer aí na nomenclatura das contas a pagar, a recolher, por exemplo, duplicados a pagar, clientes a recolher, impostos a recolher, e aí por diante. Ou a transcorrer, é classificado como passivo. Agora, pessoal, a duplicata descontada nada mais é do que um empréstimo que a empresa faz oferecendo a duplicata como garantia. No entanto, a empresa não transfere o risco da dívida. E o valor recebido pelo empréstimo deve ser contabilizado como passivo circulante ou não circulante. E deve ser líquido dos encargos cobrados pelo banco. Por esse motivo, preste atenção, por esse motivo, a conta de encargos a transcorrer reduz o valor do passivo. A contrapartida dos encargos é feita em conta de despesa financeira. Então, sem mais enrolação, vamos começar para calcular o valor do ativo circulante. Coloca ali a conta banco, conta movimento, no valor de R$24.083. Coloca a conta caixa, no valor de R$2.043. Duplicados a receber de curto prazo, no valor de R$77.527. ICMS recuperar de curto prazo, no valor de R$2.851. Mercadorias para revenda, no valor de R$128.391. E vai dar um total aí, somando essas contas, um total do ativo circulante de R$234.895. Logo de cara, já identificamos que a alternativa A está correta. E que esse é o gabarito da questão. Então, pode marcar A aí e já está tranquilo. Aí, claro, na prova, você iria marcar A e já iria para a próxima, para ganhar tempo. Agora, apenas com o objetivo de garantir que classificamos as contas do ativo circulante corretamente, para fins didáticos, vamos verificar se as outras alternativas, de fato, estão incorretas. Vamos ver aí se elas estão erradas mesmo. Vamos analisar aqui. Edificações de uso, R$133.904. Mais, na verdade, mais assim, mas é com sinal negativo. Depreciação acumulada de edificações de uso. Então, mais R$28.537, só que é negativo. Ou seja, você vai estar diminuindo. Então, o total do ativo não circulante vai dar R$155.367. R$155.367. Então, a alternativa B está incorreta. A gente já consegue ver que está incorreta. Vamos agora analisar a C, que também está errada. Ela pega ali duplicata descontada de curto prazo, no valor de R$32.000. Empréstimos a pagar de curto prazo, no valor de R$79.068. Emcargos financeiros a transcorrer de curto prazo, menos R$2.161. Fornecedor de curto prazo, mais R$91.950. E telefones a pagar de curto prazo, R$3.660. Total do passivo circulante, R$204.517. Está errada. Está errada também. Agora, letra D, óbvio que está errada, mas vamos conferir aqui. Capital integralizar, menos R$11.158, porque é uma conta retificadora, redutora. Mais, ali, capital subscrito, mais R$150.625, que é o positivo. Reservas para contingência, positivo, R$28.647. Dando o total do PL de R$168.124. Então, está errada. A alternativa certa é a letra A. Marcou a letra A, foi para o abraço, tranquilão aí. E é isso aí. Bom, pessoal. Quer comprar as melhores apostilas de contabilidade, para você poder estudar para o exame de suficiência e passar aí? Mande um e-mail, contabilidadetv, arroba hotmail.com, contabilidadetv, arroba hotmail.com. De lá, você recebe um catálogo e você tem as apostilas aí com teorias, questões comentadas e serve também para concursos públicos. Resoluções com as bancas mais sinistras aí de concursos públicos, para você poder aprender e ficar bem aí, né? E no final desse vídeo, pessoal, vou deixar um link aqui desse lado esquerdo, para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre curiosidades, vlogs, coisas divertidas. Afinal, né, tem que se divertir, senão se só estudar contabilidade, você fica doidão. Então tem que se divertir mesmo, tem que se entreter. Do outro lado, eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto e no canto inferior o link para você poder inscrever-se aqui no canal. Estamos chegando aí em 80 mil inscritos. Chama todo mundo aí que você conhece para inscrever aqui no canal. A meta é bater 100 mil para poder ganhar aquele Play de Prata bonitão, né? O Silver Button do YouTube. Vai colocar ali atrás, vai ficar top demais, né? O botão de Prata. E depois, por que não, sonhar com Play de Ouro de um milhão, né? Por que não? Mas pouquinho em pouquinho. Estamos chegando nos 100 mil. Inscreve-se aí no canal, né? Compra as apostilas. Ajuda. Eu te ajudo. Você me ajuda. Eu te ajudo. Você me ajuda. E até a próxima. Eu te ajudo. Eu te ajudo. Eu te ajudo.